Dessa janela, sozinha Olhar a cidade, minha calma Estrela vulgar, a vagar Rio, e também posso chorar Rio, e também posso chorar Mas tenho os olhos tranquilos De quem sabe seu preço Essa medalha de prata Foi presente de uma amiga Foi presente de uma amiga Sob um pátio abandonado Mas isso faz muito tempo Profetas dos corredores Mas isso faz muito tempo Mortos embaixo da escada Ei, mãe, faz muito tempo Mas isso faz muito tempo Ei, ei, mãe, muito tempo Mas isso faz muito tempo Ei, ei, mãe, muito tempo No fundo do peito Esse fruto Apodrecendo A cada dentada No fundo do peito No fundo do peito Esse fruto Apodrecendo A cada dentada Sentada Dessa janela Sozinha Sozinha Olhar a cidade, minha calma Estrela vulgar, a vagar Rio, e também posso chorar Rio, e também posso chorar